Muita discussão aqui, naturalmente, nas operadoras de telecomunicações, é sobre espectro, um insumo essencial para qualquer serviço móvel. E uma questão que volta e meia retorna à discussão, é se nós devemos ou não usar os 6 GHz para ampliar a capacidade das redes móveis. Houve esta questão até já no regulador, optou-se primeiramente por colocar isso para aplicações fixas, mas a discussão continua em aberto e mesmo entre conselheiros da Anatel, há quem tenha defendido aqui mesmo no painel que essa posição é uma posição a ser reanalisada. Pergunta isso para a Huawei, porque a Huawei tem uma posição sobre isso e entende que esse espectro seria importante para o serviço móvel. Por que, Laurel? É uma excelente pergunta, porque a gente tem que levar em conta que o espectro é um ser vivo, e sempre dinâmico, e ele tem que ser analisado dessa forma, mudam as tecnologias, mudam os modelos de negócios, serviços, surgem serviços que não existiam antes, alguns serviços que eram pouco utilizados passam a ser mais utilizados. Então é importante que sempre se tenha em mente que as coisas mudam e é natural que a regulação mude. É claro que não se muda a regulação a toda hora, porque as empresas precisam, o setor como um todo, precisa de uma segurança jurídica. Mas, enquanto as coisas vão mudando, certas decisões também podem ser revisadas. A questão dos 6GB, como todo mundo sabe, a Anatel tomou uma decisão duas vezes no Conselho, por unanimidade, por destinar essa banda para serviços não licenciados. A Huawei tem uma posição bastante confortável, porque a Huawei fornece tanto os não licenciados quanto os licenciados, então a gente tem uma posição global de que a banda poderia ser dividida, uma parte baixa para não licenciados, uma parte alta para licenciados, onde cada serviço que fosse utilizado pudesse utilizar de forma eficiente o espectro. No momento, a decisão brasileira é essa, todos respeitam, naturalmente, mas a gente coloca as opções, os fatos novos, a gente traz os fatos novos aos reguladores de todos os países, inclusive o Brasil, e cabe à Anatel tomar uma decisão se ela revisa ou não. Não cabe à Huawei determinar o que a Anatel vai fazer, a gente só coloca os fatos e a Anatel faz o que ela acha necessário e importante para o setor. A Anatel é o guardião do espectro no Brasil, que é um recurso escasso de propriedade da União, é uma responsabilidade muito grande, a Anatel faz isso de uma forma muito eficiente, e o Brasil é um dos países mais adiantados em termos de gerência de espectro, isso ficou muito claro nos grandes eventos como Olimpíada e Copa do Mundo, quando a Anatel gerenciou milhares e milhares de dispositivos de uso temporário aqui no Brasil, e o que se espera é que a Anatel de posse de todas as informações sobre novos fatos que vêm ocorrendo ao longo desses dois, três anos que a decisão foi tomada, se ela achar conveniente que ela revise, ou reestude e avalie, não necessariamente revise. A gente tem uma preocupação com relação ao uso da banda agora pelo Wi-Fi, porque está se desenvolvendo um ecossistema global nesses moldes de 500 mais 700. A China, por exemplo, já destinou essa banda, foi o primeiro país a destinar a banda dessa forma, desde 1º de julho isso já está valendo lá, só a China sozinha já é um ecossistema, já tem escala. No WRC vão ser discutidas outras regiões também fazendo esse tipo de proposta, e se for criado um ecossistema global e mais adiante o Brasil resolver revisar essa decisão e começar a usar essa parte alta da banda para o IMT, se isso já estiver ocupado pelo Wi-Fi fica complicado, porque você pegar, por exemplo, nós temos aqui no 3,5, um grande trabalho da EAF é limpar a parte por conta da TVRO, só que no caso do Wi-Fi, você imagina uma TVRO que além de receber, transmite. Então você acaba tendo um problema mais difícil ainda de resolver depois. Então são informações que a gente coloca para a Anatel, e a Anatel como órgão regulador autônomo, ela tem as suas instâncias de decisão e resolve se vai revisar ou não, e caso revise, que cada conselheiro dê o seu voto e se decida o que fazer. Uma outra questão que se fala aqui, que também é atrelada a espectro sempre, é a evolução da tecnologia. Nós estamos no meio da implementação do 5G, há números que indicam que há um avanço razoável até para além do cronograma, enfim, gostaria se até que fosse mais rápido, mas há uma implementação efetiva, e no entanto, já se começa a vislumbrar o próximo passo tecnológico, 5,5G e quem sabe até 6G. Mas diante do estágio que nós estamos no Brasil de implementação, já é hora de falar em 5,5G? E se falarmos nisso, isso implica também em mais espectro? Então, o problema da tecnologia é que ela sempre precisa de planejamento de longo prazo. Quando você fala em planejamento de espectro, você está tratando de coisas para daqui a 20, 30 anos. As frequências que foram leiloadas agora em 2021, elas começaram a ser destinadas para o estudo e depois destinação para o IMT em 2007. Então, é sempre tudo com muita antecedência. Tanto a destinação do espectro, enquanto o espectro não tem um vislumbre de que vai ser definido, você também não consegue fazer a implementação tecnológica, exatamente. Então, você tem que decidir o espectro para depois começar o desenvolvimento tecnológico e vai fazendo essa evolução ao longo do tempo. Então, se você pegar, por exemplo, o 4,5G, foi semelhante. Você começou, sendo que o 4G demorou mais para chegar no Brasil do que o 5G demorou. Mas você pega o 4G, depois ele evolui para o 4,5G. Porque o que é essa geração intermediária? Você começa a antecipar soluções que são da próxima geração, você começa a antecipar para essa. Então, quando você pegou o 4,5G, o que ele é? Ele pegou, por exemplo, a antena MIMO, que era um desenvolvimento feito para o 5G, e já trouxe, já estava pronto, vamos trazer. Então, a gente traz uma geração intermediária, onde você aplica soluções que estavam destinadas para a próxima geração. Por isso que é feito sempre com muita antecedência. Então, quando a gente fala do 5,5G ou 5G Advanced, você está falando de coisas que já começaram a ser discutidas muito tempo atrás. O próprio 6G, muita coisa já começou a ser discutida tempos atrás. E até você chegar à solução pronta para botar no mercado, isso leva esse tempo, por isso que já se fala tanto. Então, a gente espera que o 5,5G chegue ao mercado daqui a dois anos, aproximadamente, globalmente. No Brasil, talvez um pouquinho depois. Porque também as operadoras acabaram de passar por um processo de leilão, onde elas gastam muito dinheiro pelo investimento no uso de espectro. Elas têm que fazer o deployment de redes. No caso do Brasil, como as redes são stand-alone, são todas redes novas. Então, é um investimento muito grande. É óbvio, qualquer investidor quer um retorno no investimento antes que ele vá fazer um novo investimento. Mas, ele também tem que estar preparado para saber, olha, já tem tecnologia sendo desenvolvida, essa tecnologia está para chegar. Então, até chegar lá, a gente vai estar preparado. Então, a função dessa discussão já começar agora, é porque você já mostra como vai ser o futuro. E a gente tem que lembrar que isso tudo é um ecossistema. Não adianta você ter tudo isso se você não tiver aplicações. Então, hoje, o que muita gente reclama do 5G, é, ah, não mudou nada. Não, não é para mudar nada. Para o consumidor, ele vai ter, basicamente, é mais do mesmo. Mais velocidade, mais capacidade, menos latência. Mas, a menos latência do consumidor é que ele vai jogar, vai dar um tiro no jogo e o tiro vai chegar lá antes, ele não vai ser atingido antes do tiro dele chegar. No caso da indústria, não. A latência é porque você precisa ter carro que se autodirige, você precisa ter telemedicina, operações, cirurgias à distância e tudo mais. Mas, aí sim, é ali que está a vantagem do 5G. No caso, quando a gente chegar lá no 6G, não. O 6G já é geração par, né, já é mais para B2C. Então, lá você vai ter uma internet sensorial, holografia sem óculos, né, e tudo mais. Aí, sim, você vai ter uma vantagem mais perceptível para o usuário. Mas o 5G no Brasil é um super sucesso. A Anatel já liberou muito mais cidades do que precisava, né. As operadoras já estão em várias cidades, porque a obrigação até o final do ano que vem era só nas capitais. E, no entanto, ela já está em mais de 100 cidades. O número mínimo de torres, que era o obrigatório de cobertura, já está 8 a 10 vezes maior. A gente hoje já tem cerca de 20% das estações de base no Brasil são 5G. E, como é Standalone, são novas. Então, teve uma renovação muito grande, né. Isso tudo custa muito dinheiro e custa muito trabalho. Então, com isso, assim que isso for se acomodando e conforme as aplicações forem surgindo, porque quando você fala do 5,5G daqui a dois anos, quem faz aplicações, e aplicações que eu estou falando não é a PP, não é aplicações gerais, né. Ele já começa a planejar isso agora também. Ele pensa assim, hoje eu tenho uma solução, não, mas a solução aqui precisa de muita banda, eu não tenho essa banda. Ah, mas daqui a dois, três anos eu vou ter. Então, posso continuar no desenvolvimento, quando chegar lá eu vou ter isso. Então, por isso que se fala com tanta antecedência.